Silêncio no set, atenção, gravando. Aceitar com resignação o que a vida nos oferece, além de ser uma atitude sábia, é um ato de inteligência. Sejamos pessoas simples, realistas, despretenciosos e sem máscaras. O perdão antes de ser um ato de... De novo? Caraca, eu já fiz essa cena sete vezes, que bosta! Aqui, diretor, eu só vou repetir essa cena só mais uma vez. Você já tem material suficiente pra editar essa ceninha idiota. Desculpe, Fernando, eu tive um probleminha técnico aqui. Quem foi o incompetente? Manda embora! Aqui a gente tem que ser profissional, aqui não é lugar pra amador. Desculpa, diretor, um ator premiado que nem eu tenho mais o que fazer. Eu tive que falar, senão vira bagunça. Tudo bem, Fernando, vamos de novo. Posso gravar? Tomara! Se ninguém errar de novo... Ok? Atenção. Grava! Aceitar com resignação o que a vida nos oferece, além de ser uma atitude sábia, é um ato de inteligência. Sejamos pessoas simples, realistas, despretenciosos e sem máscaras. O perdão, antes de ser um ato de amor, é uma prática que deve começar por nós. Namastê. Foi cena? Uau, até que enfim! Foi ótimo, Fernando. Claro que foi uma ceninha besta dessas, imagina, diretor. Obrigado. Ninguém vai tirar esse microfone aqui, não? Pronto, já tirei. Sai da minha frente que eu já tirei essa merda! Eu não vou tirar foto com ninguém. Alguém tem um cigarro aí, pessoal? Preciso fumar. É isso que dá a gente ter cara de mocinho. A gente só faz essa cena de merda! Na próxima novela, eu quero fazer papel de vilão! Eu vou ser o maior vilão da história da televisão! E você aí, tá olhando o quê? E achou bonito? Tira esse figurante do set. Que gente chata! Chata, chata, chata! Esse pessoal se acha estrela. Hã? Hã? Ah, ele é o patrocinador? Pode vir aqui, meu querido. Tem problema não, vem tirar foto! Ué, cadê ele? Foi embora? Problema dele! Cadê meu cigarro, gente? Porra, ninguém foi embora nesse set, velho! Todo mundo careta. Vamos embora? Corta!